Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que assistem a mais um episódio aqui do ABI Esportes aqui no YouTube, nesse canal democrático que nós precisamos falar sobre tudo um pouco. E obviamente aqui no ABI Esportes nós falamos sobre muitas coisas além de esportes, mas antes de começar então eu vou fazer minha audiodescrição para aquelas pessoas que têm baixa visão ou que não podem enxergar. Então eu sou uma mulher negra de cabelos crespos, curtos do lado e black em cima, eu uso um óculos de grau, eu estou com batom roxo, estou com uma camisa azul com algumas listras brancas, estou com um brinco dourado e atrás de mim tem uma prateleira cheia de livros. Obviamente como a gente sempre fala, eu não ando só, como eu não ando só? Eu tenho duas pessoas incríveis hoje para conversar aqui conosco. Quem me acompanha sempre, claro, óbvio ele, querido Marcos Gomes, boa tarde Marcos, boa noite Marcos, bom dia Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite Janine, boa noite secretário Ronaldo, boa noite, bom dia, boa tarde a quem está acompanhando através do YouTube da ABI. Eu sou um homem negro, tenho cabelo crespo branco, tenho óculos, uso óculos na cor marrom, a haste, estou com uma camisa verde clara e atrás de mim eu tenho uma foto do presidente Getúlio Vargas, porque eu estou na sede da Associação Brasileira de Imprensa, a nossa querida ABI, fundada há 116 anos pelo jornalista negro Gustavo de Lacerda. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, é isso. E claro, precisamos trazer aqui nosso super convidado que topou conversar conosco, aí nesse ano em que o Brasil, inclusive, em 2027 vai ser sede da Copa de Futebol Menino, então assim, é sobre isso. Então estou trazendo aqui hoje, vou tentar não errar, tá gente, porque vai ser só uma sigla, depois ele conta para vocês o que é. Então nós estamos aqui com o secretário Ronaldo Santos, ele é do SQPT, ligado ao Ministério da Igualdade Racial. Secretário, uma boa tarde, uma boa noite, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jamile, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos, Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores. Meu nome é Ronaldo Santos, estou secretário de Políticas para Quilombolas, povos de comunidade tradicional de matriz africana, povos de terreiros e ciganos do Ministério da Igualdade Racial. Sou homem preto, uso barba, cabelo preto, barba nem tanto, tô com o Grisalha, tô com o Carmeza Vilais, aquele quadro que tá ali atrás sou eu mesmo, e acho que é isso, não uso óculos, não preciso, mas é um prazer estar aqui falando com vocês, e sobretudo falando de uma iniciativa que muito tem nos motivado, nos inspirado por esses dias. Muito bom, muito obrigada mais uma vez, Ronaldo, por aceitar o nosso convite. Eu até recentemente, quando saiu a publicação do Brasil, sediando aqui, então, a Copa do Futebol Feminino, eu coloquei no meu LinkedIn assim, se o Brasil é o país do futebol, então, que todos os ingressos se esgotem em poucos minutos, quando abrirem, então, quando a gente tiver aqui essa Copa. Espero que seja assim, vamos ver até lá se isso vai acontecer efetivamente, e futebol realmente é algo que, enfim, eu tenho um carinho extremo, assim, por futebol, eu joguei bola quando era mais nova, não segui a profissão, mas eu gosto muito desse, de futebol, desse esporte especial e outros também. E eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essa parceria, dessa primeira Copa Nacional de Futebol Quilombola. Conta para a gente como que está sendo essa parceria, quem que está envolvido, é futebol masculino, é futebol feminino, também existe de alguma forma, existe algum futebol paralímpico, quilombola? Enfim, o que você tem para contar para a gente sobre isso? Então, a Copa Nacional Quilombola de Futebol, ela é uma inspiração que, na verdade, é trazida pela sociedade civil, o movimento quilombola organizado fala sobre isso há bastante tempo, mas, enfim, a gente precisa construir o ambiente institucional adequado para que determinadas ideias possam ganhar viabilidade. E quando a gente chega no Ministério da Igualdade Racial, essa proposta é apresentada ano passado como uma grande inovação na agenda quilombola, do ponto de vista do Estado brasileiro, e logo a gente tem muito interesse em levar essa ideia adiante. Ano passado, objetivamente, nós fomos ao Estado de Goiás, onde estava acontecendo, mais precisamente, na cidade de Goiânia, no estádio Serra Doura, onde estava acontecendo a final dos Jogos Goianos de Futebol Quilombola. Então, quer dizer, já era uma versão estadual daquilo que a gente vinha pretendendo fazer nacionalmente. Foi sensacional. Aquele jovem quilombola, só de pisar no estádio Serra Dourada, a gente via a emoção, a realização, e a gente não teve dúvida nenhuma de que a Copa Nacional seria um sucesso. Então, já aconteceram muitas conversas ao longo desse finalzinho do ano passado, de início desse ano, conversas, inclusive, com os gestores de esporte nos governos estaduais, porque a gente está pedindo que os governos estaduais, na medida do possível, da possibilidade dentro dos seus planejamentos, apoiem ou realizem competições estaduais, e aí isso vai ser por adesão. Onde não houver adesão, por qualquer motivo que a gente super compreende, o momento não está tão fácil, mas as comunidades estão se organizando para realizar a etapa classificatória para a Copa Nacional. E na Copa Nacional, que vai reunir 24 estados, um time representando cada estado do Brasil que tem comunidade quilombola, e são 24 unidades da federação que têm comunidade quilombola, essas 24 equipes vão se enfrentar na Copa Nacional, modalidade masculina e modalidade feminina. Mesma configuração acontecendo simultaneamente. E hoje já temos articulação com o Ministério do Esporte, que a gente entende que é o ministério parceiro fundamental, por razões óbvias. Então, o Ministério da Igualdade Racial em parceria com o Ministério dos Esportes, a CONAC, Coordenação Nacional de Quilombola, é o ente da sociedade civil que está ajudando nessa elaboração, nessa construção. E a CBF foi um grande ganho. A gente entendia que ter a CBF como parceira de uma competição de futebol no Brasil é fundamental. Então, chegamos até aqui e a coisa ganhou mais adesão até do que a gente imaginava inicialmente. E estamos muito motivados para caminhar para a realização da primeira Copa Nacional de Futebol Quilombola. Secretário, coloquei aqui na tela a foto publicada no site da CBF, da sua reunião com o presidente Edinaldo, da CBF. E a CBF se comprometeu a ajudar o desenvolvimento dessa Copa, a realização dessa Copa, em que condições? Porque a gente sabe que a CBF é uma instituição rica. Então, dinheiro ali não é problema. E que a CBF pode ajudar. E antes de você responder, secretário, para juntando esse equipador de valores, os campeões, quem ganhar, vai ter primeiro e segundo lugar, também vai ganhar dinheiro. Como que vai ser isso? Bom, então, tem muitos detalhes dessa Copa que não está respondido ainda, porque a gente ainda está em construção. Naturalmente, a gente quer, além de entregar troféus e medalhas, a gente está pensando em que premiações é possível, que condições nós teremos para pensar as premiações do primeiro, segundo e terceiro lugar. E, de repente, não só em dinheiro ou coisa assim, mas, enfim, de repente, proporcionar aquele conjunto de atletas ou aquela comunidade representada por aquele time ter algum tipo de acesso ou benefício, etc. Estamos construindo isso ainda. Acho que vai ficar um formato bem interessante. Sobre o apoio efetivo da CBF, isso não está pactuado. A gente fez apenas uma primeira conversa com o presidente, porque a gente precisava do aval do presidente abraçar essa ideia. E tivemos muito sucesso nessa primeira conversa. Agora, daqui para frente, é reunião de trabalho. Então, as equipes técnicas vão conversar sobre o desenvolvimento das ações. Mas, sim, eu sei que a CBF falou que vai aportar recurso do fundo FIFA, que é um fundo que a CBF dispõe, que são repasses da própria FIFA para as confederações nacionais. A CBF disse também que pode ajudar a mobilizar federações estaduais, que isso é muito importante, porque a etapa preliminar, a etapa classificatória também vai precisar de algum nível de apoio. Então, a CBF disse que é uma possibilidade dela, é um caminho possível. Ela está fazendo incidência junto às federações estaduais. E, obviamente, tudo vai ser por adesão, a gente não constrói obrigatoriedades, a gente está construindo um caminho e está convidando as pessoas para trilharem juntas. E a CBF também tem um grupo de empresas que são parceiras da CBF, e que ela se comprometeu a usar esse seu prestígio para atrair apoiadores, patrocinadores. Inclusive, está para além da CBF, enquanto instituição. A gente está estendendo esse conjunto de diálogos para conversar com atletas, ex-atletas, que queiram abraçar e apadrinhar essa competição. Muito bom. E qual a intenção? Que nem você falou, foi a primeira conversa, enfim, já alguns... Que nem você disse que encontrou lá no Mato Grosso, foi isso, né? Goiás. Goiás. Que se encontrou, que já faz esse encontro futebolístico, então. Para quando que é essa Copa Nacional de Futebol Quilombola? E em quais estados que eu vi aqui que vocês... Apenas são 24 estados, né? Que você pode conseguir representantes. Apenas Forã e Magno e Distrito Federal estão fora por não terem comunidades quilombolas. Então, isso também é a ver os estádios. Então, a intenção também é fazer nesses estádios, fora dessa região sudeste aqui, e contemplar outros estados brasileiros e regiões? Sim, na verdade, a gente pretende fazer essa competição nos últimos meses do ano, ali entre setembro e dezembro, ainda estamos fechando o calendário, tanto para potencializar essa organização da Copa Nacional, como para dar tempo para as competições classificatórias acontecerem nos estados, né? Então, está sendo pensado dessa maneira o calendário, e a ideia é que aconteça na primeira fase, onde teremos 24 equipes, né? Serão organizadas em triangulares, em grupos de três times, reunidos por aproximação territorial, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, vai ter os agrupamentos por proximidade territorial. É um projeto de uma logística um pouco complexa, então fazer essa aproximação é estratégico do ponto de vista logístico. E o primeiro colocado de cada triangular, ou seja, de cada agrupamento de três times, todos vão jogar entre si, o primeiro colocado passa para a fase seguinte, ou seja, dos oito triangulares, vai passar um de cada passando oito times para a fase seguinte, que são as quartas de final. Aí, enfim, essas oito triangulares vão ter oito cidades setes, ou em oito estados, vamos dizer assim, né? A fase seguinte, que são as quartas de final, vai ser numa cidade sete. E aí, dos oito times, os quatro que perderam se desclassificam e os quatro que ganharem estão na semifinal, que vai acontecer em outra cidade sete. Semifinal e final. Secretário, eu acompanhei nas redes sociais, logo depois do informe, né? Da realização da primeira Copa Nacional de Futebol Quilombola, reações inexplicáveis, mas, ao mesmo tempo, reações que marcam o nosso tempo de intolerância, né? Certamente que, no Ministério, vocês puderam ver também essas reações. já era esperado que resposta pode ser dada a esse tipo de incompreensão? Tipo, comentar assim, ah, mas para que fazer isso? Estão dividindo. Por que não fazem uma copa para todo mundo? Enfim. Tem tanto problema. É, entendeu? Então, qual é a resposta a ser dada com relação a essas manifestações? Bom, eu vou começar respondendo essa pergunta na perspectiva muito pessoal, porque a pergunta foi se essas reações eram esperadas, e eu vou dizer que não, da minha parte não. E pode ter a ver com uma subjetividade minha de não esperar esse tipo de reação das pessoas, enfim. Mas, ao mesmo tempo que não era esperado, não surpreende, né? Entendendo em que cenário a gente vive, em que tempo da história a gente vive, como que estão processando as pessoas sobre toda essa onda nas redes sociais, que cabe qualquer coisa. Então, é isso. Não era esperada, mas não surpreende. Ao mesmo tempo, acho que esse tipo de reação só nos reforça que nós estávamos certos quando resolvemos fazer. Porque qual é a primeira motivação de fazer uma Copa Nacional quilombola de futebol? o fato das comunidades quilombolas não serem conhecidas. Grande parte daquelas pessoas que estão nas redes sociais reagindo a uma simples notícia, elas sequer sabem o que é uma comunidade quilombola, sequer sabem quantas são, onde estão, e o que é o dia a dia dessas comunidades. não sabem, porque na média não se sabe. Obviamente, hoje se sabe mais do que há 20 anos atrás, ou 30, ou 50, mas ainda se sabe muito pouco, e o pouco que se sabe é muito pautado em uma agenda absolutamente negativa, de conflito, de violência, de ameaça, a morte, e a gente quer falar sobre as comunidades quilombolas, a gente quer noticiar a pauta quilombola a partir de uma perspectiva que unifica o brasileiro, que traz alegria para o brasileiro. Estava até falando em uma conversa hoje, você chega em um estádio de futebol para ver o jogo do seu time, tem uma pessoa do lado, com a camisa do seu time, você abraça, você nunca viu, mas você trata como teu amigo, porque o futebol produz isso nas pessoas, e como o futebol é muito cultural, tradicional, em todos os territórios quilombolas, eu mesmo venho de uma comunidade quilombola que se chama Campinho da Independência, e não se chama Campinho por acaso, se chama Campinho por causa de um campo de futebol. Então, o campo de futebol é determinante até no nome daquela comunidade. Enfim... Onde fica essa comunidade? A minha comunidade fica em Paraty, no sul do Rio. O estado do Rio de Janeiro. A primeira comunidade quilombola é titulada no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente entendeu que se a gente procurava uma atividade, uma ação que pudesse construir uma narrativa, uma apresentação das comunidades quilombolas para a sociedade numa perspectiva positiva, acho que nada melhor que o futebol para cumprir essa tarefa. É verdade. É verdade. Que interessante. muito bom, realmente. Eu também, quando eu fui ler, assim que eu recebi o material sobre vocês e essa atenção da CBF, também fiquei bem triste com essas com essas mensagens, mas é isso, né? A nossa sociedade está aí, mais uma vez, como você disse, comprova exatamente que nós temos que seguir neste caminho, então, que o caminho está certo. Se está incomodando é porque está no caminho certo. É. Aproveitando, então, esse momento, eu digo para quem está aqui nos assistindo, curte, compartilha, divulga para o máximo de pessoas que vocês puderem para saberem mais sobre o secretário Ronaldo dos Santos, sobre a Copa Nacional de Futebol Quilombola, enfim, saiba mais sobre isso, conheça a nossa história, né? Porque por tanto tempo foi apagada, agora não é mais. E, mais uma vez, obviamente, sempre saudando e honrando o nosso ancestral Gustavo de Lacerda, que criou a BI há 116 anos. Um homem negro, lembre-se disso sempre. isso eu fico bem frisado para vocês. Pensando aqui ainda na questão dessa parceria com a SBF, que eu vi que vocês colocam a questão vai ter masculino e feminino. Vocês já têm essas equipes formadas especificamente? Vocês sabem quantos times vocês têm para cada lado? E nessa Copa, quantas equipes podem participar efetivamente para chegar desde o começo até o final, quando chegar na final e o melhor vence? Bom, vamos lá. A Copa Nacional, que vai acontecer lá nos últimos meses do ano, ela vai ter apenas 24 equipes masculinas, 24 equipes femininas, cada equipe representando o seu estado. Essas equipes, elas passarão por uma prévia nos seus respectivos estados e aí, em cada estado vai ter uma configuração. Você vai ter o estado do Amazonas, que tem oito comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, por exemplo, lá vai ter uma configuração. Você tem o estado do Maranhão, que é o estado com o maior número de comunidades quilombolas no Brasil. Maranhão, Pará, é um país, em termos de quantitativo, populacional, de quilombolas. Lá vai ter, com certeza, outra configuração. Como que cada estado vai se organizar e se resolver, a gente está deixando como uma questão do estado, a gente está dando orientações gerais para que tenha um nível de padronização ali das regras, mas o detalhamento de como cada estado organiza a sua prévia, a gente está deixando a cargo de cada estado. Secretário, desculpe, Jamile, vai lá. Tranquilo, não, pode ir. Tomando como exemplo a Copa das Favelas, a Taça das Favelas, organizada pela Cufa, que hoje é um sucesso no país inteiro, tanto com o futebol masculino como com o futebol feminino, e até mesmo no aspecto da oportunidade que tem sido aberta para jogadores nos clubes da Série A, da primeira, segunda, terceira divisão do Campeonato Brasileiro. em termos de atletas, jogadores e jogadoras quilombolas, tem notícia, por exemplo, eu não conheço nenhum jogador ou jogadora que tenha se declarado quilombola. Você pode citar alguns que sejam mais ou menos conhecidos ou não tão conhecidos? É, não, na verdade, a gente não tem informação de jogadores quilombolas profissionais. Temos assim, mas não tem essa expressão, né? Por exemplo, como eu falei, eu sou do Rio, eu sou vascaíno, e nesse ano a gente comemorou... Alô, peraí, 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 eu sou flamenguista, mas toda vez que a gente tem que falar no Vasco, nós temos que respeitar a resposta histórica, a carta da resposta histórica. E eu falo isso com muito orgulho, e sou flamenguista, e estou pau da vida com a diretoria do meu time. Pronto, falei. Maravilha. Inclusive, a primeira Copa Nacional de Futebol Quilombola vai acontecendo no ano do centenário da resposta histórica. Isso, para nós, também é um motivo de muito orgulho, muita honra. E aí, como alguém que é do Rio e que é vascaíno, passou pelo Vasco da Gama, sei lá, uns quatro, cinco anos atrás, um jovem negro, lateral esquerdo, chamado Lohan. Ele teve uma carreira meio curta no Vasco, ele teve até uma lesão, depois, quando ele voltou, a notícia que eu tive é que ele foi jogar no Amazonas, na primeira divisão do estado do Amazonas, alguma coisa assim. Eu não sei, não estou com notícias recentes sobre o Lohan. fato é que o Lohan é quilombola da Raza, um quilombo do Rio de Janeiro. Isso é um caso, se você está um quilombola que se profissionalizou no futebol. Um outro que me contaram desse jeito, eu vou contar como me contaram, é que nunca falou sobre isso, até porque ele tem uma trajetória num período onde essa discussão não estava em pauta. Mas o que me disseram foi, e disseram assim, porque a final da Copa Nacional de Futebol quilombola está em disputa, porque o secretário de Goiás pediu para levar para a Serra Dourada, porque... Opa! É, sobre a justificativa de que o Goiás é o estado que vai fazer a terceira Copa consecutiva e que, portanto, tem esse mérito de ganhar a final. eu falei que eu gostaria de levar para o Rio de Janeiro, porque eu sou do Maracanã, porque eu sou do Rio de Janeiro, aí um secretário, alguém da Secretaria de Esportes de São Paulo falou assim, a gente precisa botar essa final no Itaquerão. Eu falei, eu acho que o presidente Lula vai gostar, porque ele é corintiano, então está em disputa. Mas entrou alguém de Minas Gerais e falou assim, essa final tem que acontecer no estádio municipal, aí falou o nome, não lembro, de Três Corações, porque o Pelé era quilombola. Eu falei, o quê? Aí ele falou, sim, é só uma história que ninguém sabe, que ninguém conta, mas que lá, aí ele contou assim, a região onde o Pelé nasceu, era uma região de quilombos, enfim. Então, a gente tem que ter responsabilidade ao falar sobre isso, ou seja, eu não estou afirmando, mas foi assim que me contaram. Eu falei, olha só... Atenção, historiadores! Atenção, historiadores! Historiadores de plantão, historiadoras, por favor! Historiadores e historiadoras, dever de casa! Aí eu falei assim, bom, Maracanã, Itaquerão, Serra Dourada, é muito difícil disputar, fazer uma disputa dessa com esses grandes estádios, mas acho que chegou aqui um grande argumento, né? Mas tudo ali no clima da brincadeira e tal, mas... Secretário, eu queria agradecer pelo fato do senhor ter revelado a sua opção no futebol, o Vasco, isso vai deixar muito feliz o diretor desse programa, Paulinho Sacramento, que também é torcedor do Vasco, e a gente está sempre falando bem do Paulinho para ele não puxar a nossa orelha, ele vem puxando a nossa orelha, estão falando demais, eu não sei o que, vamos diminuir o tempo. Paulinho, quebra o galho, amigo, irmão, gente boa. secretário, você falou do futebol masculino, e uma mulher quilombola aí, você tem alguma quilombola que seja conhecida ou mais ou menos conhecida? Profissional no mundo do futebol? É. Não, nenhuma conhecida. Na verdade, assim, a gente não tem um histórico de acesso das comunidades quilombolas, das pessoas quilombolas às peneiras dos times, né? Porque, em via de regra, essas peneiras estão nas capitais e as comunidades quilombolas estão nos interiores. E, enfim, situações que não admitem tanto acesso assim. Essa é a grande realidade, então, não é que a gente não sabe, é porque, tipo, não tem mesmo ou o que tem não chegou ao nosso conhecimento. Como, por exemplo, o próprio Lohan, que eu falei, que é um caso muito emblemático para mim, que sou do Rio, que sou vascaíno, que vi ele surgindo e que conheço a rasa, a comunidade dele, a comunidade da Tiaúia, né? Que nós perdemos na Covid lá em 2020 e tal. Então, que é um jovem que despontou no futebol, eu sei exatamente quem é ele, de que quilombola ele vem, mas que, inclusive, teve uma carreira curta, que, inclusive, também é comum no futebol, né? A gente, às vezes, olha para as grandes estrelas, para quem está na Champions League, mas, na verdade, muita gente chega ali na, se profissionaliza, mas vai jogar na Série B, Série C, Série D, e tudo bem também, né? Porque tudo isso é futebol. Agora, imagina, imagina essa competição, né? Nessas 22, 24 cidades, né? Nesses 24 estados, e tudo envolvendo também informação na área da história do território, né? Difusão dessa informação. Aí, eu vou falar de uma coisa que eu sou guloso, né? Todo gordo, não pode ver comida, né? A culinária quilombola, né? Nossa Senhora, tudo isso envolvido. Pô, já estou querendo comprar passagem para ir também. Sim, junto com o projeto desportivo, né? Que é o desenvolvimento do esporte masculino, feminino, tem todo um projeto estruturado de cobertura da Copa de Lombola, né? Com pelombolas correspondentes de cada equipe, né? Que vão entrevistar a família, amigos e território daquela equipe que for jogar, com documentários sobre aquele território num dia de jogo para a gente tentar pautar as TVs locais ou até mesmo de cobertura nacional ou YouTube, enfim. Alô, TV Brasil! Alô, TV Brasil! Alô, TV Brasil! Recado lá para os nossos amigos da TV pública. Também vamos abrir diálogos, com influenciadores, pessoal que, enfim, tem seus canais e redes sociais para que a gente realmente dê uma... Como eu falei, a ideia dessa Copa, além de botar a galera para jogar, o que para muita gente já estaria bom demais, mas é um projeto de visibilidade, uma camada invisível da sociedade, e não tem como fazer isso com a cobertura, sem cobertura de mídia de comunicação, aquilo que a Jamile falou, a gente ainda vai enfrentar ainda a barreira dos algoritmos, mas é isso, o jogo é jogado que role a bola. Isso aí. Invisíveis não, invisibilizados. Eu até acho que seria muito importante você trazer aqui, secretário, uma vez que você é um quilombola. Então, para quem nos assiste também, as pessoas não sabem exatamente o que é um quilombo. então, se você puder falar um pouquinho do quilombo, inclusive, obviamente, do seu, mas o que é um quilombo? Para que as pessoas já comecem a falar, então é isso, um quilombo, que bom, para que as pessoas aqui também entendam e que a gente possa passar o máximo de conhecimento e quando chegar na Copa aí todo mundo já vai dizer, estou torcendo para quilombo tal, quilombo tal, então, por favor. É, pergunta muito boa e exatamente, não somos invisíveis, somos invisibilizados. As comunidades quilombolas, uma das perguntas que a gente ouviu foi, se, na verdade, essas ações voltadas para as chamadas minorias é para pensar em inclusão, o que tem a ver uma Copa quilombola de futebol se no futebol tem tantos negros? Tipo assim, futebol não precisa de cota, a formulação era mais ou menos essa. E a gente falava assim, bom, não é uma Copa para negros, é uma Copa para quilombolas, o recorte é outro. E aí, como eu falei na questão anterior, as comunidades quilombolas não estão acessando as equipes profissionais de futebol, enfim, não tem um espaço de mostrar seu talento, de fazer essa troca, essa troca, essa interação. então, por isso, uma Copa de quilombolas. Mas o que são quilombolas? As comunidades quilombolas, elas estão, como eu já falei, em 24 unidades da federação, elas estão em todos os biomas, elas estão no Pantanal, no Pampa, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga. As comunidades quilombolas, existe um estudo que mostra que a conservação ambiental, e é importante em tempo de emergências climáticas, em tempo de questões como a que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, nesse momento, que nos alertam para a importância da conservação ambiental, da justiça climática. As comunidades quilombolas são as que mais conservam os biomas onde elas estão, as comunidades tradicionais, de uma forma mais geral, como povos originários, mas as comunidades quilombolas estão nesse contexto também da conservação ambiental. As comunidades quilombolas são grupos que têm um modo de vida muito comumente, tradicionalmente, apoiado na coletividade, na produção coletiva, no compartilhamento, na troca. Então, isso é um modelo sociedade... A primeira vez que no Brasil se falou em república foi a República de Palmares, 1600, muito antes da República Federativa do Brasil. Então, é um modo de vida que precisa ser compreendido, inclusive, como modelo, como referência, quando se busca mudanças de paradigmas frente a essa crise climática toda que enfrentamos. As comunidades quilombolas surgem do quê? As escolas ensinam que são dos negros pujões, de quem fugia das fazendas, e formavam agrupamentos, enfim. Mas isso foi apenas uma forma de surgimento das comunidades quilombolas e é importante dizer que o Brasil colonial perseguiu essas comunidades. A história de Palmares está aí para dizer isso. Palmares foi destruído pela expedição de Domingos Jorge Velho. Então, Palmares que teve 40 mil quilombolas num período de 100 anos. É uma comunidade que deixou de existir. Você vai na Serra da Barriga hoje, você vai ter poucas, poucos quilombolas e que nem está muito bem demarcado qual a relação que teve com a antiga Palmares. Então, muitas comunidades quilombolas do Brasil colonial, elas desapareceram ou migraram, elas não ficaram paradas num território porque não podia. Elas eram perseguidas pelo Brasil colonial. Então, o fato é que grande parte dessas comunidades quilombolas surgem num período pós-escravidão que tem a ver com o pós-88 ou não necessariamente porque a escravidão também não acaba, o processo, o regime de escravidão, escravização, não acabou num dia, num decreto, como se pensa no 13 de maio, mas em muitos lugares e cidades e contextos encerrou antes porque houve quebra de fazenda, quebra de economia e aquelas economias eram abandonadas, terras abandonadas quando as quilombolas se instalavam. Em alguns casos, elas ganhavam as terras, tinha doação. A minha comunidade é terra doada, doada, entre aspas, os antigos fazendeiros, abandonavam as terras e diziam vocês podem ficar aí e reproduzir suas famílias, etc, etc. Enfim, então a forma como uma comunidade quilombola surge, ela é muito diversa e não é isso que a define, mas concluindo, você pediu para eu ser sucinto lá no começo da conversa e ser sucinto para mim é um grande desafio porque eu sou prolixo, mas as comunidades quilombolas são descendentes de ex-escravizados que de alguma forma conquistaram a sua liberdade e se organizaram em comunidade. Jamile, vou fazer minha última participação para lembrar o colega aqui da ABI, Antônio Werneck, que fez uma série de matérias para o jornal O Globo definindo ali a questão do quilombo da Marambaia, onde o presidente Lula esteve nas suas últimas férias e essa série de matérias do colega Antônio Werneck do jornal O Globo permitiram que, através de um parecer do professor Fábio Reis Mota da Universidade Federal Fluminense, a UF, o quilombo da Marambaia fosse reconhecido por uma ação judicial, o juiz determinou, a Justiça Federal determinou o reconhecimento daquele território, enquanto que a Marinha, mais uma vez a Marinha tentando expulsar os quilombolas daquele território, mas fez-se justiça, parabéns ao Werneck, Marinha, pelo amor de Deus, vamos parar de perseguir o João Cândido, ok? Aliás, eu estou falando do João Cândido porque o filho do João Cândido, o Candinho, trabalhou 60 anos aqui na ABI, foi nosso colega aqui na ABI, se aposentou recentemente, então está tudo junto, misturado e nós estamos brigando junto. Pode vir que a gente está brigando junto. Valeu. para o Cândido. É isso. Na verdade, nós não temos nem mais tempo, né, Marcos? Você fez, você deixou para mim esse B.O., depois o Paulinho brigar comigo, entendi. Isso. É, o secretário, queremos muito suas considerações finais, como que as pessoas te encontram, como que elas podem saber mais a respeito da Copa, vai ter um site, já tem um site institucional, enfim, como que andam as coisas, e para que nós possamos também, se tiver no site de vocês, todos os quilombos que fazem parte, então, para que as pessoas possam pesquisar, entender e saber mais sobre esses quilombos. Então, por favor, como que as pessoas te encontram, que a gente precisa realmente encerrar o programa, para o nosso diretor não nos matar depois. então, por favor, é com você. O diretor é Vascaíno, então, só que fé que ele vai, né? Aí, Paulinho. Então, na verdade, eu tenho minha rede social, né? Ronaldo Santos, ai, não lembro, mas não é fácil, não é difícil de me achar lá no Instagram, não. Também nas redes do Ministério, Ministério da Categoridade Racial. Tudo que for avançando, avançando, né? Nessa construção da Copa Quilombola, nós vamos estar aí noticiando nos nossos canais oficiais, né? CBF também, né? As organizações parceiras, vamos estar, né? Fazendo essa comunicação em conjunto, e podem ter certeza que está nascendo aí uma grande Copa Quilombola, né? Que não vai ser a única, né? Essa vai ser a primeira, e a ideia é que se repita aí a cada ano, a Copa Quilombola, de forma a vida, se tornar uma coisa bastante sólida, e fique como um grande legado aí para as quilombolas do Brasil. No mais, agradeço o espaço, esse espaço de diálogo, né? Me coloco à disposição sempre que precisarem, né? Para a gente estar conversando, falando sobre o nosso trabalho, sobre as questões, né? Da promoção da igualdade racial, que é a nossa, que é a nossa missão, e parabenizar vocês aí por esse excelente programa, esse excelente trabalho. Muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. é um prazer poder divulgar e falar sobre isso, conhecer mais sobre a nossa história, conhecer, tudo é história, né? Então, conhecer nossa história, e é bom que possamos contá-la por outras perspectivas, inclusive, pela perspectiva do futebol, do esporte, que é tão necessário, e é uma paixão nacional, como dizem. Então, acredito também que os ingressos para a Copa dos Quilombolas também precisam se esgotar em pouquíssimo tempo, se nós somos o país do futebol. se você gosta de futebol, você gosta de futebol com o final, obviamente, cada um torce para o seu time, mas entendo que precisamos, então, investir nosso tempo e nosso dinheiro também nessas comunidades de forma indireta. Estão comprando os ingressos, não sei como que ainda vai ser tudo isso. Marcos, muito obrigada pela sua presença, por favor, esquece de se despedir aqui do nosso público. Sim, muito obrigado, Jamil, e muito obrigado, secretário Ronaldo dos Santos, e até a próxima segunda-feira no ABI Esportes. Valeu. Então é isso, gente, curte, compartilha, vem com a gente no ABI Esportes, que aqui vocês ficam sabendo de tudo, e não é só de esporte que nós falamos, é sobre história, é sobre cultura, é sobre pertencimento, é sobre um monte de coisa, então vem com a gente sempre às segundas-feiras, às 19, né? 19, 19h30, 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 então tá bom, não vem com a gente, por favor, segue no Instagram, no YouTube, em todos os lugares, vai ser sempre um prazer compartilhar com vocês esse conhecimento. Obrigada, secretário Ronaldo Santos, dos Santos, muito obrigada pela sua participação, e que possamos nos encontrar em breve, e celebrar certamente essa linda Copa que vai acontecer aqui no nosso país, com os quilombolas. Obrigada, pessoal, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.